Música Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas da manhã. Eu sou o Victor Gouveia e o boletim em tempo desta terça-feira de Natal já está no ar. Olha, muita gente enfeitou o comércio, as ruas e as casas para o Natal. E as decorações cheias de luzes e cores encantaram não só as crianças, viu? Então, acompanha aí na reportagem. Tem pai que volta a ser criança, tudo para mostrar à filha que vale a pena esse amor pela data e pelo aniversariante do dia. Natal representa muito, né? Pra mim, né? Uma árvore dessa como está aqui, eu trago minha filha aqui. Pra mim representa uma coisa e eu quero mostrar pra ela também. Clara aponta a decoração e sorrir. Nos olhos fica um registro que ela vai levar para todas as fases da vida. A mãe não esconde o entusiasmo. É emocionante ver uma árvore linda dessa. É muito emocionante. A preparação de ambientes públicos também não fica atrás. E com ela, a vibração vinda das cores e luzes que são como presentes para os apaixonados por esse dia. Decoração de Natal encanta muita gente. E olhando uma como essa, dá uma forte emoção. Afinal, o que seria desse dia se não tivesse toda essa decoração espalhada pela cidade? O Mercadil na Zona Leste se vestiu para o Natal. Este ano, o Éder gastou mais de 10 mil reais na decoração. Ele é tão apaixonado que coloca gorro e barba para receber os clientes. Eu sei que é uma coisa que vem dentro de mim que fica, pra mim, quanto mais iluminado, melhor. Mais colorido, chama mais atenção. Aí as pessoas elogiando, aí vai ficando gratificante. A gente fortalece a mais fazer todo ano. Gabriele gosta de acompanhar o pai no comércio. Ela escolheu essa roupa para ajudar nas vendas. Todo mundo adora os eventos de Natal do meu pai. Como não se encantar com as luzes que piscam para quem passa próximo dessa árvore? Impossível não registrar um momento como esse diante da decoração de encher os olhos. É, sem dúvida alguma, a decoração de Natal é algo que encanta. Há muitos faltam palavras para explicar o encantamento. O jeito é olhar e admirar a beleza. O colorido especial do dia em que comemoramos o nascimento do menino Jesus. Realmente é encantador. E olha, agora vamos para a cidade de Parintins, que mantém viva uma das mais bonitas tradições culturais do período natalino, que são as pastorinhas. Elas chegaram em Parintins pelas mãos de Dona Fé de Sousa Mendes, conhecida como Sila Marçal. Era por volta de 1940, quando a cidade conheceu essa bela manifestação folclórica da Sile em Portugal. Em Parintins, os ensaios começam no final do mês de novembro. Elas se preparam para o Festival das Pastorinhas, realizado na última semana de dezembro. A pastorinha é um alto popular em homenagem ao nascimento de Jesus. A brincadeira termina no dia 6 de janeiro, quando a Igreja Católica celebra os Reis Magos. Nesse dia, as pastorinhas realizam o desmonte do presépio e a tradicional queima das palinhas. A pastorinha se divide em duas filas. Os cantos são chamados de jornadas e todos eles homenageiam o menino Jesus. A brincadeira tem 40 personagens e é tradicional em várias regiões do Brasil. E todos os anos, tradicionalmente, é realizada a missa de Natal. Nós vamos ao vivo com o repórter Juliano Couto, que está na Catedral Metropolitana e acompanha a segunda missa do dia. Bom dia, Juliano! Conta pra gente aí como é que estão os festejos. Olá, Vitor! Bom dia pra você! A gente acompanha aqui esse início de missa que começou, na verdade, a primeira missa às 7 horas da manhã. E aí, agora, nesse momento, a gente está acompanhando aqui, vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar, está acontecendo aqui a parte da liturgia. Daqui a pouco a gente vai ter cânticos e louvores. Essa é uma tradicional missa da Igreja Católica. A Igreja Católica reconhece que Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, mas, tradicionalmente, no mundo inteiro, a data é comemorada hoje e antecede a missa do galo que aconteceu ontem à noite aqui na Catedral Metropolitana da cidade de Manaus com a missa do galo, por volta de 6 horas da tarde. Muitos fiéis já estavam aqui e, a partir de meia-noite, a igreja estava lotada. Nesse momento, a gente ainda está recebendo algumas pessoas que estão chegando aqui no local, muitos fiéis se deslocando para cá, aproveitando aí o bom trânsito da cidade. A gente tem um bom fluxo de veículos. E aí, aqui, a gente também pode destacar em relação à segurança, Vitor. Tem policial militar, tem policial também da região metropolitana da cidade, cuidando aqui da segurança no entorno da igreja. A previsão é que a missa que acontece nesse momento termine por volta de 11h30 da manhã. A gente conversou aqui com os organizadores, então, quem está assistindo aí o Boletim em Tempo, ainda dá tempo de comparecer aqui para prestigiar esse momento católico que acontece tradicionalmente aqui na cidade de Manaus. A gente vai encerrando por aqui, Vitor, desejando aí para você um bom dia e, claro, também um bom plantão. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Juliano. Juliana, o Couto ao vivo lá da Catedral Metropolitana. E olha só, o trabalho dos cães farejadores tem sido essencial para que a polícia possa desvendar muitos crimes. Nossos repórteres acompanharam um dia de treinamento desses animais. São 40 cães que atuam na Polícia Militar aqui no estado do Amazonas. A cachorrinha Juli tem cinco anos. Ela chegou ao canil da Polícia Militar do Amazonas quando tinha um ano. Foi uma doação que deu certo. Hoje, ela encabeça a lista de animais especializados em detectar explosivos. Neste teste, feito para a nossa equipe de reportagem, Juli encontra o explosivo em poucos segundos. Especificamente, ela trabalha... é o faro de explosivos, né? Então, aqui no canil, ela trabalha somente com esse tipo de faro, né? A Cadela Juli, ela já vem trabalhada há alguns anos conosco. Vem sempre auxiliando também o Marte, né? Em detecção de artefatos explosivos. Kimball é um dos mais novos. O treinamento dele já dura sete meses. Em breve estará nas ruas. Kimball foi treinado para encontrar qualquer tipo de droga. Neste teste, o treinador coloca um material entorpecente próximo à nossa câmera. O cão policial logo descobre o esconderijo. Inclusive, agora ele está participando do estágio de condutor de cães de entorpecente. E ele ainda está com bastante energia. No futuro, vai dar bastante êxito para a Polícia Militar. No canil, o treinamento tem cerca de um ano. E aí depois, o cão policial pode atuar dentro da polícia por mais sete anos. Cada um atua dentro da sua especialidade. Apenas um cão policial tem acúmulo de função. Em 2018, os quase 40 cães do canil da Polícia Militar do Amazonas participaram de diversas operações e ocorrências. localizaram 58 mil quilos de drogas e ajudaram a encontrar 14 foragidos. Nesse sentido, eles são treinados para atacar apenas por comando dos seus treinadores. Nosso cinegrafista se ofereceu para fazer parte do treinamento. A vítima precisa usar esta roupa com tecido especial, que impede a penetração da mordida do animal. Sob o comando, o cão policial Phantom ataca. Coragem, né? Esse treinamento é chamado de guarda, proteção e ataque. Phantom é um dos melhores. Surgiu essa necessidade de nós prepararmos um cão para a captura desses elementos. E futuramente o Phantom vai ser o nosso policial, o nosso cão policial, que vai estar atuando nessa atividade específica. Os cães policiais atuam ainda em operações fluviais e dão suporte em ações no Aeroporto Internacional de Manaus. E olha, muita coragem mesmo aí do nosso cinegrafista. Parabéns ao Vô de Valen. E olha, daqui a pouquinho, às 10h50, tem o programa da Comunidade, o Agora, com ela, Márcia Lesmar, que já está no estúdio do programa. Olha ela aqui, ó. Bom dia, Márcia. Conta pra gente quais são os destaques do programa de hoje. E primeiramente, Feliz Natal pra você, né? Hoje estamos aqui, tá de vermelho aí, justamente, eu acho que é por causa da data, né? Exatamente, a gente vem de vermelho pra poder homenagear esse dia tão importante pra todos nós. Eu queria ter um terno vermelho, mas eu não tenho, infelizmente. Não, mas se eu tivesse um terno vermelho, você não apresentaria com ele. Tá? A gente quer deixar isso bem claro aqui pra todos. A gente aceita até uma gravata vermelha, mas o terno inteiro, não, Vitor. Oxa, massa. Tá bom, tá bom, tá bom. Um bom dia, Vitor, pra você. Um bom dia pra todo mundo que está acompanhando o nosso Boletim em Tempo. Daqui a pouquinho tem agora. E no programa de hoje a gente vai trazer destaques de Parintim, de lá da ilha. Infelizmente, Tadeu de Souza, apesar de ter trazido uma boa notícia aí durante o Boletim em Tempo, não vai trazer uma boa notícia da ilha no nosso Agora. Ele vai trazer que pelo menos dois estupros foram registrados lá em Parintim em menos de 24 horas. É destaque de polícia que a gente vai trazer lá da ilha. A gente também vai trazer aqui no nosso programa da comunidade a denúncia da comunidade. A gente sabe que muita gente comemorou, a gente festejou. Infelizmente, tem gente que não tem muita coisa pra comemorar. A denúncia hoje vem lá da Compensa, é problema de infraestrutura. Tem um igarapé passando perto das casas de umas pessoas e toda vez que chove esse igarapé transborda, falta de saneamento, ou seja, tá todo mundo passando muito aperreio por causa da falta de infraestrutura lá na Compensa. Hoje é Natal, o nosso programa da comunidade tem o nosso quadro Na Minha Casa Agora, com o Emerson Santos. E o Emerson, obviamente, não poderia deixar de visitar as famílias nesse dia de R.I.O. Nesse dia que todo mundo se junta pra comer a rabanada do dia 24, da véspera do Natal. E daqui a pouquinho, na hora do almoço, come o que sobrou da comida da ceia natalina. E o Emerson, é claro, vai se aproveitar desse momento pra visitar as casas e saber o que tem de R.I.O. aí nas casas das pessoas que acompanham o nosso programa da comunidade na casa dos nossos telespectadores. Eu entrei mais cedo pedindo que as pessoas mandassem as fotos da ceia, porque ontem no nosso programa, todo mundo mandou as fotos da preparação dos pratos. E eu quero saber como é que foi a festa de vocês, como é que foi, como é que aconteceu aí essa passagem de Natal, da véspera de Natal pro dia 25 e mandem as fotos também pro nosso WhatsApp. Nosso programa começa às 10h50 e daqui a pouquinho a gente se vê. Vitor. Obrigado, Márcia. Bom programa pra você. E olha, eu prometi que eu ia ser lá na sua casa ontem, não fui, mas se tiver um R.O. me chama, hein? Ah, tá todo mundo lá em casa. Pode ir, tá? Tá bom, obrigado, Márcia. Um beijo, Vitor. E olha só, o Boletim Tempo de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais, na página do Em Tempo no Facebook e no YouTube. Ou então lá no Instagram, segue a gente, arroba TV Em Tempo online. Você também pode enviar suas sugestões de pauta através do nosso WhatsApp. Anote aí o número, é 99207-0090. E eu não poderia terminar a edição do Jornal de hoje sem deixar uma mensagem para vocês. Natal tem tudo a ver com amor. É a época do ano em que nossos corações estão mais receptivos e harmoniosos. E nossas esperanças são renovadas. Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar e semear a esperança. Que nesse Natal, seu coração possa receber todas essas mensagens e essas energias positivas. Perdoe mais, ame mais. Nosso mundo precisa de muito mais compaixão. Feliz Natal a todos vocês e até amanhã.